Quais as regras para ter animais de estimação num apartamento? O condomínio pode restringir o acesso deles nas áreas comuns? Um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa cria uma norma estadual sobre o que pode e o que não pode quando o assunto é bicho de estimação. A lei garante a livre habitação e trânsito de animais domésticos nos condomínios. A proposta depende da aprovação do governador para virar lei. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. Legenda Adriana Zanotto